Nas lojas do centro de Teresina, a movimentação de pessoas tem aumentado nos últimos dias. No comércio da capital, as opções são variadas, para quem deseja comprar o presente com a proximidade da Páscoa. Com a greve dos homens que parou, aí retornou, as pessoas têm mais a oportunidade de comprar, né? Só aqui, que eu vou comprar aqui, não para a gente dar Páscoa. Para Páscoa, eu vou comprar uns ovos de Páscoa para o meu netinho. Aqui é para mim, vou me presentear com a sandália. Porque o comércio, o dono de uma loja, tem toda aquela despesa, né? Pagar funcionário e tudo mais. Então é importante que haja essa troca. Quando eu compro, eu também estou ajudando alguém, né? Porque vai aumentar o lucro do comerciante e ele vai ter a oportunidade de pagar mais os seus funcionários. Os lojistas têm apostado em promoções para atrair os consumidores. A expectativa é de um crescimento de 10% das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Esse período que antecede a Semana Santa, ela é muito importante também para o comércio. Não só o chocolate, mas também é um período que as pessoas viajam, fazem suas peregrinações. Então, artigos de viagem, mala, calçados, artigos esportivos com molas. Então, são muito procurados nesse período também. Tem as promoções, porque as lojas estão com parcelamento facilitado, atendimento exclusivo e muito importante nas lojas nesse momento. De acordo com o Sindicato dos Logistas, as lojas do Centro Comercial devem funcionar até quinta-feira, com o expediente encerrando às 14 horas. Sempre reforçamos, vamos comprar nas lojas físicas, aqui nas lojas da capital. Só assim as lojas podem gerar emprego, renda. As lojas também, aqueles que não podem vir e fazem o delivery. O Centro, as lojas até quinta-feira, às 14 horas, e as lojas dos bairros até às 21 horas, só retornando à segunda-feira. Então, essa semana até quinta, oportunidade de compra. Você que vai viajar, aproveitar para comprar sua mala, sua sacola, seu chinelo, sua bola para brincar, aproveitar e vir para as lojas da Teresina.